Música Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Jesus Cristo, sendo rico, se perdoe o coração Para que a sua pobreza nos assim enriquecesse Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Que ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas Aleluia, Aleluia Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus Havia um homem rico Que se vestia com roupas finas e elegantes E fazia festas esplêndidas todos os dias Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas Estava no chão A mesa do rico Ele queria matar fome Com as sobras que caíam Da mesa do rico E além disso Viam os cachorros lamber Suas feridas Quando o pobre morreu Os anjos levaram-no para junto De Abraão Morreu também o rico E foi enterrado Na região dos mortos No meio dos tormentos O rico levantou os olhos E viu de longe Abraão Com Lázaro ao seu lado Então Gritou Pai Abraão Tem piedade de mim Manda Lázaro Molhar a ponta do dedo Para me refrescar a língua Porque sofro muito Nestas chamas Mas Abraão respondeu Filho Lembra-te Que tu recebeste Teus bens Durante a vida E Lázaro Por sua vez Os males Agora porém Ele encontra aqui Consolo E tu És atormentado E além disso Há um grande abismo Entre nós Por mais que alguém Desejasse Não poderia passar daqui Para junto de vós E nem os daí Poderiam atravessar Até nós O rico insistiu Pai Eu te suplico Manda Lázaro A casa do meu pai Porque eu tenho Cinco irmãos Manda preveni-los Para que não venham Também eles Para este lugar De tormento Mas Abraão Respondeu Eles têm Moisés E os profetas Que os escutem O rico insistiu Não Pai Abraão Mas se um dos mortos For até eles Certamente Vão se converter Mas Abraão Lhe disse Se não escutam A Moisés Nem aos profetas Eles não Acreditarão Mesmo que alguém Ressuscite Dos mortos É palavra Da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra Do Evangelho Oriente a construção De um mundo novo E nos perdoe Nosso pecado Amém Aleluia 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 Irmãos e irmãs queridos Reunidos aqui nesta noite Irmãos e irmãs Que nos acompanham Pelas mídias Que fazem com que Esta celebração Chegue mais longe Estamos hoje Concluindo A liturgia Dominical Do mês de setembro E Neste último domingo Celebramos o dia Nacional Da Bíblia Fazendo também Uma Bonita Recordação De São Jerônimo Que celebramos amanhã Ele que foi o tradutor Da Bíblia Dos originais Para o latim Numa edição Chamada Vulgata Isto é Para o povo E Portanto Se põe de novo Diante de nós Um lugar Da Bíblia Na nossa fé No nosso caminho Pessoal E comunitário Da fé Aqui Nesta noite A minha primeira palavra Precisa ser Uma palavra Que nos ajude A recuperar A leitura Orante Da palavra De Deus É certo Que nós lemos Muitas coisas Que edificam Muitas coisas Que fazem bem A nossa cabeça O nosso coração A nossa alma Mas não podemos Tirar do lugar De centralidade A palavra de Deus O nosso plano Diocesano De pastoral Que já é De 2016 Recomenda Exatamente isto Que as nossas reuniões Nossos encontros Nossos grupos De paróquia De comunidade De amigos Esses grupos Comecem sempre Com uma oração Bíblica Isto é Animação Bíblica Da vida E da pastoral Por mais que vocês Levem outros Textos E podem levá-los Mas nenhum outro texto Deveria substituir A palavra De Deus De modo que Também lá No seu grupo Também lá Na sua experiência De fé Pessoal A palavra de Deus Tivesse o seu lugar São Bernardo Diz que Deus Falou Uma vez E não parou mais Isto é A palavra De Deus A sagrada Escritura É Deus Que fala Sempre A sua esposa Que é a igreja É assim que o concílio Nos ensina Essa relação Entre nós E a palavra O Papa O Papa Ensinava que Nós não somos A religião Do livro Somos a religião Da palavra E copiando um trechinho De São Bernardo Da palavra Que se fez Carne Por isso Na nossa experiência De fé Não podemos Deixar Passar A sagrada Escritura Como um elemento Que distingue A nossa relação Com Deus A nossa fé Cristã É uma fé Bíblica Que bebe Desta palavra De modo Particular Dos evangelhos Onde o próprio Jesus Se põe ao centro Como palavra Feita carne Que nos revela O Pai E nos revela Aquilo que o Pai Quer para nós Por isso Nos ocupemos Disso também Não nos esqueçamos De que os nossos grupos São grupos De igreja Grupos De pastoral Grupos Que começaram Certamente Por uma motivação Espiritual Por isso Ali não poderia Faltar A leitura Da palavra E se houver Tempo ali E era bom Que houvesse Um tempozinho Para fazer isso Que se fizesse A leitura Antes da palavra De Deus Lido o texto Se destacam Palavras Sentimentos Ou atitudes Isso é meditado Depois se reza Sobre aquilo Que encontramos No texto O que o texto Me faz Pedir a Deus Ou aquilo Que o texto Me faz Perceber Que eu estou Fazendo errado E por fim Se silencia Para que Deus Fale ao nosso coração Leitura Meditação Oração Contemplação São os quatro passos Da leitura orante Da palavra de Deus Quero insistir muito Que os seus encontros Lá Ou aqui Na comunidade Não sejam encontros Onde se faça Uma oração Bem corrida Para dar conta Da pauta Devia ser o contrário Castem tempo Com a oração Para Deus ajudar A gente A montar a pauta Ou a realizar a pauta Aqui está a diferença Entre nós E os outros grupos Nós rezamos Para fazer E rezamos bem Para fazer direito Então castem tempo Com a oração No início dos grupos E aí Nesta oração Esteja também A palavra de Deus Então vamos Mergulhar um pouco No mistério Desta noite Na liturgia Deste vigésimo Sexto domingo Do tempo comum Podemos dizer Que a liturgia de hoje É nos ensinar Que existem Dois modos De viver E Dois Modos De morrer A nosso critério É a gente que escolhe Que jeito queremos As leituras falam De comportamentos humanos E Querem nos convidar A uma atitude Que liga Esta vida A outra vida Talvez Esta palavrinha Aqui da segunda leitura Nos ajude A perceber A seriedade Desta vida Combate O bom combate Da fé Conquista A vida eterna Para a qual Foste Chamado E pela qual Fizeste Tua nobre Profissão De fé A nossa fé Portanto Nos faz entender Que nossa vida Se estende Para além da morte De um jeito Que só Deus Pode dar E de um jeito Que só saberemos lá Mas a nossa fé Nos ensina Que a vida Prossegue Que a morte Não é o último ponto Da nossa história Do nosso ser Então É preciso Combater O bom combate Da fé Conquistar A vida eterna Para ela Fomos chamados Fomos criados Por Deus E para Deus Deus é A origem Criados Por E Deus é A meta Criados Para E nós tínhamos Que Nesse caminho Da origem Ao fim Nós tínhamos Que nos construir Na direção De Deus Não é Santo Inácio De Noiola Exatamente Encenava isso Precisamos Atingir o fim Para o qual Fomos criados E fomos criados Como lembra Paulo na carta Os Corocenses Tudo foi criado Por Cristo E para Cristo Então tudo foi criado Por meio dele E tudo foi criado Para ele É importante Que a gente Não perca Isso de vista Então Nós fomos criados Por Deus E para Deus Estamos num caminho Que deveria nos levar Da origem A nossa meta Então aqui Há dois modos De viver E as leitoras Nos ajudam A pensar Estamos vendo Nesses dias Trechos do profeta Amós Amós viveu Quase 800 anos Antes de Cristo E parece Que ele fala Para nós Hoje Para quem se lembra Bem do texto Do domingo passado Amós falava Dos mercadores Que falsificavam Balança Para ganhar mais Para enganar Os pobres Para comprar Os pobres Com par de sandálias Talvez hoje Um par de dentaduras Ou um saco de cimento Mas esse engano Dos pobres É de lá E é de cá Também aquilo Que ouvimos hoje E devemos incomodar Grandemente Por fato De nós Temos o que comer De nós Temos onde dormir De nós Temos rebanho E gado Para poder Comer bem De temos Arpas Para tocar E cantar Enquanto O mundo Vai à ruína E não se preocupam Com a ruína De José Aqui estamos diante De dois modos De viver Há um jeito De viver Onde eu penso Em mim E esqueço Os outros Há um jeito De viver Onde aquilo Que eu conquistei Com trabalho Com justiça Com honestidade Eu sei também Dispor disso Em alguma medida Para que outros Vivam Sobretudo aqueles Que não tiveram Acesso aos bens Como eu Tive E aqui Estamos diante Portanto De uma vida Marcada Pelo egoísmo E pelo fechamento Onde o outro Não entra Ou uma vida Marcada pela sensibilidade Pela compaixão Aqui o outro Entra E exatamente Sobre essa dinâmica Que Jesus Nos fala Hoje Nesse evangelho De um texto Que é de Lucas E só de Lucas Esta bela parábola Do rico E do pobre Lázaro Aqui também Estão duas formas De viver E duas formas De morrer Estamos diante De um rico Diz o texto Que Vestia-se Fina E elegantemente Dava festa Todo dia E havia um outro Pobre Que estava ali A porta do rico Querendo matar a fome Com que sobrava E caía da mesa Aqui de novo Voltamos A postura Do egoísmo Fechado em si mesmo Com as suas preocupações E com seus bens E A possibilidade De ter dado Ao pobre Lázaro Ou a qualquer outro Aquilo que ele precisava Para ter vivido Um pouco mais A temática Da riqueza Sempre é muito Recorrente No evangelho De Lucas A riqueza Sempre foi E sempre será Um problema Para a fé Porque aqueles que cresceram Injustamente Com corrupção Com fraude Com roubo Com não pagamento Dos seus funcionários Esses nunca Nunca Terão a sua riqueza Abençoar Nem se eles dessem A metade Para os pobres É outra metade Também injusta Agora Para aqueles que cresceram Com trabalho Justiça Honestidade Fadiga E aprenderam A partir da fé Que quem conseguiu mais Está chamado também A agir com mais Com paixão E misericórdia Esses sim Como Zaqueu E como outros ricos Com quem Jesus esteve Esses aprenderam Que receberam mais Para que também Fossem provedores Daqueles que receberam menos Esta é a ótica da fé Mas aqui Nos encontramos Com o rico Que encontrou Um outro caminho Eu sempre Brinco por aí Que nós temos um ditado Muito errado Entre nós O ditado diz Cada um por si E Deus para todos Errado Este ditado é errado Tem dois gêneros De ele ser certo O certo é Cada um por si E o diabo Para todos Porque é o diabo Que divide É o diabo Que põe cada um Num canto Pensando em si mesmo Essa frase Estaria certa Cada um por si E o diabo Para todos Ou Uns pelos outros E Deus por todos Essa frase Também está certa De modo que A partir de Deus Aprenderíamos Aquilo que nós Conquistamos Com a graça E com o carisma E o dom Que ele nos deu Nós também aprendemos Em boa medida A dispor disso Para a vida E para o bem Dos outros Então aqui são Dois modos De viver E dois modos De morrer Eu acho fascinante Este versículo 22 Do Evangelho Aqui estão Os dois modos De morrer Quando o pobre morreu Os anjos Levaram-no Para junto De Abraão Morreu também O rico E foi enterrado Então tem um jeito De morrer Para cima Para usar a geografia E tem um jeito De morrer Para baixo Tem que tirar a ideia Com o céu em cima E o inferno embaixo Então tem dois jeitos De morrer E nesses dois jeitos De morrer Aqui já estamos Digamos assim No mundo de Deus E a palavra É sempre pobre E incapaz De produzir o mundo de Deus Mas na fantasia Da fé Aqui nos encontramos Exatamente com aquilo Que acontece depois E aí Nesse texto que segue Nós aprendemos Que entre esta vida E a outra Há continuidades E descontinuidades Há continuidades Porque o pobre Daqui É reconhecido lá O rico daqui É reconhecido lá Não mais como pobre e rico Mas são reconhecidos lá Isto é A nossa vida começa aqui E avança para lá Há uma continuidade O José Carlos Que vai para o céu Espero que eu vá É o José Carlos Que me deu na terra Aquilo que eu pude fazer E você também De bonito De belo De justo De santo Diante de Deus Porque aquilo que foi pecado No corpo e na alma Isso fica aqui Isso morre com a morte E nós levamos Para junto de Deus A nossa história bonita Construída com Ele Por causa dEle E na direção dEle Então há uma continuidade De modo que lá Deus e quem estiver lá Saberá quem somos Não somos desconhecidos Mas há também Descontinuidade Porque lá não vão Prosseguir as pobrezas E as grandezas As misérias E as abundâncias daqui Lá cada um Exatamente vai ter Potencializado Aquilo que construiu No caminho Portanto o céu Começa aqui O inferno Começa aqui É importante perceber isso Essa continuidade E descontinuidade Na própria Ressurreição de Jesus Jesus ressuscitado Tinha as marcas Da paixão Que Ele tem até hoje E vai ter até A eternidade Isto é Aquele Jesus que ressuscitou É aquele que for A crucificada Mas também o corpo O corpo do Senhor Podia entrar e sair De portas fechadas Podia aparecer e desaparecer Tinha propriedades nobres Assim também será O nosso corpo glorioso Haverá continuidades E descontinuidades Mas o mais importante Irmãos É nós percebemos Que o que fazemos aqui Nos liga Aquilo que nos aguarda lá Ninguém vai receber O céu como surpresa E nem o inferno Como surpresa Quem caprichou aqui Numa vida marcada Pela comunhão Já sabe Que vai terminar Na plenitude Da comunhão Quem viveu aqui Uma vida marcada Pelo egoísmo Já sabe Que vai terminar No lugar do egoísmo Da chama Onde Deus não está Certamente Talvez a chama Que consome eternamente Seja a imagem Mais bonita Para parar Da ausência de Deus Ali haverá O lugar do consolo E do tormento Ali haverá Um abismo De modo que Ninguém passe De um lado ao outro Por isso Os abismos daqui Construídos E esticados Eles também Vão continuar lá Se De fato Nós Não nos convertermos Há uma Parábola chinesa Que eu também conto sempre Que posso Por causa desse texto Que nos faz Pensar O céu E o inferno Você sabe que Chinês gosta muito De arroz E come arroz De palito Não é assim? Então o que é O inferno Nesta lenda Nesta parábola Chinesa O inferno É um grande monte De arroz Rodeado De chinesinhos Cada um Com um palito Enorme Na mão Tentando pegar Arroz do monte E colocar E colocar Na própria boca Portanto Diante De uma Enorme Possibilidade De Saciamento Ali se Morde Fome Porque cada um Está tentando Com seu próprio palito Pegar arroz Do monte E colocar Na própria boca E o palito É grande Demais Esse é o inferno O céu É um grande monte De arroz Rodeado De chinesinhos Cada um Com um grande palito Na mão E o chinesinho De cá Pega arroz Do monte E põe na boca Do chinesinho De lá Essa é a experiência Da comunhão Então, irmãos Muito simples Se nós queremos Chegar ao céu É preciso caprichar Aqui na experiência Da comunhão Da comunhão Que cuida Que enxerga Que socorre Que vai de encontro Que não deixa Morrer antes do tempo Se nós queremos Ir para o inferno É só caprichar Bem no egoísmo Que nos faz pensar Só em nós mesmos Onde o outro Não entra Onde não há lugar Para nenhuma partilha Daquilo que temos Em abundância Ou até daquilo Que tenhamos pouco Porque ninguém É tão pobre Que nem possa dar nada Os pobres Sempre Encantam a gente Hoje de manhã Estava em Belo Horizonte Para a missa Dia dos 35 Olhos Da Pastoral da Criança Em Minas Gerais E depois que sair Para o almoço Sempre tem ali Os que ficam Cuidando do carro Aí Uma senhora Na porta do restaurante Tinha Moço O padre O padre Me dá o dinheiro Para comprar o almoço Vem lá no carro Com o almoço Então Aí Fui para o carro É para pegar o dinheiro Para trabalhar Aí chegou também O moço Que vinha do outro lado Para pedir a moedinha Para ter cuidado O carro Aí dei a moedinha Para ele De um real E chegou assim Na hora Eu perguntei para ela Perto dele Se o almoço Está precisando de dinheiro Para comprar o que? Para comprar leite Esse mocinho Entregou a moedinha Para ela E disse assim Compra leite São os jeitos Que só os pobres Vem para ensinar a gente E fazer a gente Ter o negócio Como eu tive ali Naquele momento Então irmãos É por isso A Bíblia É Moisés Os profetas E Cristo Que fala O morto Já ressuscitou Para dizer para nós Que esses são Os dois caminhos As duas formas De viver E as duas formas De morrer Então Acreditemos na palavra Que ela seja Luz para os nossos passos Cruzeiro Para o nosso caminho Como lembra o salmista E que Aprendamos daquele Que vence da morte Que tem vida depois E a vida depois Depende da vida Que nós construímos Hoje Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como é no princípio Na hora e sempre Amém Saia de Recibo Legenda Adriana Zanotto